Bom dia gente, ainda de cara inchada, acabei de acordar, agora são oito e pouquinho, vou tomar um café, tô aqui de roupão, porque deu uma esfriada, ontem tava calor e agora esfriou, não dá pra entender. E hoje eu tô indo, eu tenho algumas coisinhas pra fazer e vou levar vocês junto comigo no meu dia e enfim, 11 horas eu tenho o Beto. Vou ir fazer a primeira lavagem do meu cabelo, fazer uma reconstrução, vocês viram que recentemente eu toquei minhas luzes, agora tá bem sujo né gente, porque eu tive que aguentar esses dias pra fazer a primeira lavagem lá. Mas é isso, bora me acompanhar aí nesse dia, nessa terça-feira, estou de férias só pra avisar vocês, ainda estou de férias do trabalho, volto semana que vem e mais no meio da semana ainda tem muita coisa pra rolar. Agora bora lá. Não sei por que eu sou assim, mas eu vou entulhando as coisas gente, pelo amor de Deus. Gente, só pra vocês terem uma noção. É assim que tá meu guarda-roupa ali, tá menos pior. Ali eu não mexo mesmo, mas quero dar uma limpa por ali. Mas essa situação, fui entulhando porque caiu o meu varão de novo aqui no quarto né, aqui essa arara caiu de novo. E aí tá essa bagunça porque eu não consegui arrumar 100%. Então eu vou tirar as férias pra fazer isso, não vai ser nesse vídeo. Vou fazendo um vídeo separado até mostrando pra vocês as roupas, enfim. Aí aqui agora ó, já melhorou um pouco, mas ainda tem um trabalhinho pra fazer aqui. Gente, adivinha o que eu estou fazendo? Tirando o esmalte, porque tava horrível. E pensa no perrengue pra tirar, porque eu usei da última vez que eu passei esmalte, eu passei esse top coat aqui ó, fixador da Risky. E o negócio, meu, fixa real o esmalte. Eu tô com esse esmalte há mais de uma semana e agora que ele começou a lascar, sabe? Falaram que só funcionava com os esmaltes da mesma categoria né, mas não acho não viu. Tava uma dificuldade aqui pra tirar. Enfim, estou aqui terminando de tirar o esmalte porque tá muito feio a minha unha, assim. Eu não gosto quando fica assim, eu prefiro ficar sem esmalte do que com esmalte lascado. Aí eu vou assistindo um vídeo no YouTube, vou assistindo uma série. Assim, tem semana que dá preguiça, dá vontade de ir no salão fazer, mas é bem raro ir no salão, gente. A Margarida acordou! Tava lá deitada no meu lugarzinho né, querida? Agora tá comendo denta pra fazer a limpeza dos dentes né, que bonitinha. Gente, não deu tempo de terminar de fazer a unha, já estou aqui me arrumando pra ir lá no salão. Na verdade eu coloquei só uma roupinha básica. Aí eu vou passar só um corretivo, hoje eu não tô afim de me maquiar não. E a máscara tampa tudo né, gente. Então, vou só passar um corretivo aqui. Acho que eu vou prender o cabelo com essa xuxinha aqui. Deixar quieto, não ficou legal não. Ó gente, só pra mostrar pra vocês o look itch. Essa regatinha maravilhosa, toda amassada. Coloquei um blazer porque o dia tá um pouquinho mais nublado, sei lá. E aí a calça Mondins, que vocês sabem que eu amo essa calça. Gente, eu vou ter que comprar mais uma pra deixar de estoque. E aí na pés, a sapatilha que eu também já mostrei bastante aqui, que é essa aqui da moleca que tem de uncinha. E aí esse é meu look. O blazer, gente, é da Zara. Comprei há muito tempo, paguei em volta de 200 reais. Faz muito tempo mesmo, faz alguns bons anos. Continua super intacto. Eu amo. Agora eu vou lá, gente. Cuidar das madeixas. Gente, estava indo pro salão e aí eles me mandaram uma mensagem que teve um imprevisto. E remarcaram pra uma hora. Na verdade eles queriam meio dia, só que meio dia é meu horário do almoço. Tô tentando comer direitinho, né. Então eu marquei uma hora. E aí agora eu vou tomar um café. Já estava pronta. Vou terminar de fazer minha unha. E é isso. Vou aproveitar esse tempinho aí que sobrou. Porque aí quando eu chegar, eu tenho que gravar alguns vídeos. Eu tenho que gravar aí pelo menos dois vídeos. E começar a editar um deles. Aí pelo menos eu já chego, já tô com a unha pronta, já tá tudo pronto, sabe. Então, vou tomar um café agora. Tchau, tchau, tchau. E eu que esqueci de vlogar pra vocês lá na Swift. A gente saiu nas carreiras aqui pra eu ir lá. E eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Coisinha básica, mas assim que a gente gosta de comprar lá mesmo. Ó, gente. Comprei esse morango aqui, congelado lá. Porque ele já vem pronto, é super fácil pra fazer. Eu nem lembro mais o valor dele. Deixa eu ver aqui, pra ficar pronto. Vou ver se não aumentou. Porque é assim, né, aumentou o valor de tudo. O morango tá o mesmo valor. R$8,96. O mesmo valor. Daí compramos esse bife de ancho pra fazer no final de semana, uma coisinha mais diferente. Gente, aí comprei a carne moída pra testar. Pra ver se é boa. Essa aqui eu gosto de comprar de açougue mesmo. Mas aí eu comprei pra ver como é que é. Aí, vamos lá. Cupim. Meniscas. Ele é bem pequenininho assim. Nem fácil pra fazer no joguinho. Filé mignon. Esse hambúrguer aqui, a Luna não tá muito querendo, né? Vire. Vixe, o que é? Mas não é de catechurinho. Vou ver se cabe aqui. Deixa eu ver se essa môndega ainda tá na validade, hein? Vixe, venceu. Feita de frango desfiado, né, Luna? Essa cela vem nos vezes, quando eu falei flango. Esse aqui é muito bom, gente. Gente, ó, essa embalagem já vem desfiadinha, bem temperadinha. E por último, filézinho de melusa. O valor dessas coelhinhas que eu mostrei pra vocês, deu R$1,68. Algumas coisas são bem carinhas, mas a gente já tava lá, aproveitamos. Mas outras, se você for ver, sai o valor que você for comprar num bandejinha, né? Então vale a pena, né? Agora, estamos descongelando uma carninha pra fazer aqui na Air Fry. A gente vai fazer essa carninha aqui. Na verdade, o Jiki vai comer que o salmão de ontem já tá ali na geladeira que eu vou comer, né? E aí, pra finalizar essa embalagem, ó, vem 500 gramas. Às vezes vale a pena, né? Já vem em cubo, muito mais fácil de fazer, né? E é bem gostosa. Só que assim, eu acho que enjoa rápido, sabe? Por enquanto a gente não enjoou, mas eu acho que brevemente. Enfim. Gente, na Air Fry, o que a gente anda fazendo? Colocando papel de... Como que é o nome mesmo? Vegetal, né? É, papel vegetal. Pra fazer as coisas, tá dando super certo. Só tem que tomar cuidado pra deixar bem dobradinho, assim, as pontinhas, pra ela não pegar aqui no fundo e queimar. E aí vai ficar aquele cheiro de queimado, né? Então a gente cobre bem assim só o fundo e já tá ótimo. Coloca a carne ali e tira. E aí você não precisa ficar lavando toda vez que usa, né? Você vai lavar, claro, mas não toda vez. É aquela gordura chata, sabe? Tem gente que falou que coloca papel de alumínio. Eu não gosto. Não gosto da ideia. Mas fica aí a critério de vocês que papel de alumínio também funciona. Falaram pra mim. Então é isso, meninas. Agora eu tenho que pegar. Ontem no mercado a gente comprou uns temperrinhos novos. Esse aqui, páprica picante. E esse aqui que eu achei bem legal, esse alecrim em folhas. Porque quando a gente compra o alecrim lá, dura uma semana e murcha, né? Esse aqui não. A validade aqui, pelo que eu vi, dura bastante. Achei melhor assim, que aí não desperdiça, né? Amei, né? Ó, gente. Tudo isso aqui tava congelado. Aí a gente descongela e usa. Então uma vez na semana eu faço arroz pra semana inteira. E aí eu congelo porções. Essa aqui foi uma generosa porção. Só que aí esse eu deixo pra semana, né? Porque aí a gente come todos os dias por aqui. Então, e o pequenininho eu deixo mais pro final de semana. Aí aqui tem o feijão, que também tava congelado, já descongelado. E o salão que o Gigi fez ontem. Esse é meu. Não faço. Gente, faz muito tempo que eu não dirijo, porque eu andei com medinhos aí pra dirigir. Eu acho que é normal. Eu vejo muita seguidora minha falando sobre isso, sabe? Que tem medo, que como eu faço, né? Não faço, né, gente? Tenho medo também. Mas eu acho que a gente tem que se forçar um pouco, sabe? Não num nível que te deixe muito estressada, que não é bom. Mas eu acho que tem que te forçar um pouco. Se não forçar, gente, o negócio não vai, sabe? Então é complicado. Mas me desejo em sorte. Estou indo dirigindo pra lá. Faz um tempo que eu não faço isso. Com um pouquinho de medo, porém, né? Deus nos proteja. E é isso aí. Reconstruído, gente. Estou feliz que agora sim. Cabelito escovado, bonitinho. Eu amo os produtos da Joico e eles têm alguns tratamentos bem legais lá no salão. Então fica aqui a minha indicação pra vocês. Tem alguns dias da semana que rolam promoções. Então fiquem de olho lá no perfil deles. Do Beto também, que ele sempre posta. E é isso. Agora bora pra casa. Toma coragem de dirigir. Gente, fazia o tempo que eu não dirigi. Eu tava aqui, ó. Morrendo hoje pra dirigir. Mas foi, gente. Foi, foi. Cheguei em casa, gente. Cabelito reconstruído. Eu vou deixar aí uns takezinhos que eu fiz e mostrar o produto, a linha que a gente usou. Mas olha isso aqui, gente. Todo sedoso. Acho que eu vou fazer babyliss já já, porque eu vou precisar gravar umas coisas. E eu queria fazer babyliss nele. Tô louca pra fazer babyliss nele, gente. Esse bolo aqui da Casa Suíça, gente do céu, esse aqui fala que é zero e tal. Mas não deve ser assim, nossa, a melhor coisa da vida. Mas quebra o galho. E aí a gente comprou ontem pra tomar cafezinho da tarde. Eu adoro, gente. E aí, comprei esse aqui porque eu fiquei curiosa pra ver se era bom. É aquele biscoito de arroz que eu comprei aqui, por sinal. Esse aqui era o mais baratinho, tinha menos quantidade. Então eu peguei. Mas vale a pena comprar o saco grande. Pra quem come bastante, tá? Como eu não como muito, eu comprei o pequenininho. E aí esse aqui, essa bolacha de arroz, só que vem com esse chocolate ao leite em cima. Aqui fala algumas, né? Tem que ler as especificações, né, gente? E cacau em pó que eu estava procurando, mas eu queria de outra marca. Eu só tinha esse lá, achei bem saudável do valor. Não é barato, viu? Mas também não vou colocar em tudo. A ideia aqui é fazer algumas receitinhas no final da tarde. Com esse cacau aqui, banana, alguma coisa assim. E não todo dia também, né, gente? Nada é bom todo dia, né? Em excesso. E aí agora eu vou comer esse bolinho aqui, porque eu tô com uma fome. E aí eu vou gravar vídeo. Feito, sem defeitos. Ele é muito bom esse bolo, gente. Sério. Comprim e falem se vocês gostam. Claro, se vocês gostarem de laranja. Talvez tenha outros sabores lá. Gente do céu, o tanto que ficou lindo esse cabelo com babyliss. Olha esse aqui. Agora vocês conseguem ver melhor o fundo dele mais escuro. E essas duas mechas aqui maiores pra iluminar ao redor do rosto. Esse aqui tá mais que aqui, porque eu acabei de fazer esse. Tô esperando ele esfriar pra modelar. Enfim, gente, vou lá gravar os conteúdos, porque o vizinho decidiu fazer barulho. Faltam 10 minutos pra acabar o tempo. Então tá, vou esperar ele terminar pra poder gravar. Mas agora eu só vou pegar a chapinha, gente, pra fazer esse fiozinho aqui, ó. Que eu não gosto. E aí acabou. É isso. E aí eu vou gravar. Tem que tirar foto e gravar, gente. Preciso tirar foto. Gente, sigo aqui gravando e tirando foto. É, eu vou testar esse cenário aqui pra gravar vídeo lá pro canal, pro YouTube. Já liguei minha ring ali, vou ajustar a iluminação. Mas eu gostei. Eu acho que seria um bom cenáriozinho aqui. Vamos ver. Liguei ali pra ver como vai ser. Acho que eu vou gravar aqui. Aí eu abri um box de perguntas lá no Instagram. Porque o vídeo que eu vou gravar agora é vida profissional. Então eu vou contar tudo que eu já fiz na minha vida até hoje. Trabalho, de trabalho, né. Formação, enfim. E aí esse vídeo eu queria deixar ele bem completinho. Então eu pedi pra vocês até mandarem dúvidas que vocês tinham, enfim. E é basicamente isso. Eu já tô pensando na comida, gente. Tô morrendo de fome já de novo. Essa academia me deixa com muita fome. Sério. Eu comi aquele bolinho. Já fui lá, belisquei. Também mais um negocinho. Aí eu sou assim, toda hora. A ideia desse vlog hoje era pra terminar o meu bozerri das portas ali do corredor. Que eu queria mostrar pra vocês como que faz o bozerri e tudo mais. Só que não rolou. Acho que eu vou ter que deixar pra outro vlog pra mostrar pra vocês. Eu acabei me atrasando em alguns vídeos que eu tinha que gravar. Porque a gente vai ter os vídeos todos os dias agora no mês de outubro. Então eu tenho que gravar alguns vídeos pra já ir gravando esses conteúdos pra não acumular. Pra gente ter o vídeo certinho, os dias certinho, tudo bonitinho. E aí eu acabei não fazendo nada ali na porta. Mas eu acho que eu ainda agora à noite vou me animar pra fazer alguma coisa. Tipo, eu quero ver se eu lixar uns negócios que tá ali na porta. Vai melhorar o bozerri e pintar. Eu vou fazer uns trecos ali. Eu quero... Vamos ver. Antes eu vou fazer nessa porta e se ficar legal eu vou fazer nas outras. Vamos ver. Gente, ainda falta um vídeo pra eu gravar. Mas eu coloquei um pijaminha. Parece que eu vou jantar agora. Eu queria colocar uma roupa confortável. Tava até deitado a maquiagem. Falta só mais um vídeo. E aí tudo acaba. Ai, meu dia acaba. E eu vou poder descansar. Olha que jantinha equilibrada. Veio muita comida, gente. Mas, enfim. Pedimos o mexicano. Estava morrendo de vontade. Sério, gente. Putz. Nossa, que... Esse cheire... Vai. E aí E aí